Não sei se você lembra, logo que eu vim morar aqui... Eu tenho medo quando me pergunto se eu me lembro de alguma coisa. Um dia você me perguntou, e eu fui com você pra Sousas, e você me levou num escultor, e ele tinha pronta as duas pinhas. Lembrei, lembrei. Foi o escultor que fez umas peças de passarinho pro quarto do Felipe quando ele nasceu, 15 anos atrás. E eu sei, então toda vez que eu olho as minhas pinhas, eu lembro de você. Ah, que hora! Ai, que delícia! É, a gente lê. Você tem que tentar em todas as casas, né? Eu tô em todas as casas. Eu tô levando lembrança, memória, afetiva pra todo mundo. Isso, é? Ela tá falando dessas pinhas, elas são de madeira, né? Eu lembro delas, lindas. Aí eu queria me mexer na cunha do alheia, queria me colocar no lugar certo, viu, né? No meu lugar certo, né? Tá bom, e aqui minhas orquídeas, que eu tenho um lugarzinho lá, eu vou cuidando, daí quando dá as florzinhas, a gente vai colocando aqui, olha que elas ficam finhas, vão pra lá, vou cuidando de novo. Pra voltar, né? E aí, olha, todo mundo faz isso. Sabe que eu não conheço, assim, a cunha do orquídea, é mais mesmo de mão, de gostar de planta, ainda não cheguei a estudar muito a respeito. E se a gente reparar também, uma coisa que te chamou muita atenção na sua casa, são vários pontos de luz indireta, tem abajurzinho, luminária, arancelinha. Eu gostei, eu não gosto de luz, assim, direta, é indireta, eu gosto de luz de abajur, eu acho, assim, aconchegante. Sim, não tem uma grande luz central, né? Isso é ótimo pra quem não fez um projeto luminotécnico pra casa, que tá assim, ah, eu perdi a oportunidade de colocar aquelas sancas cheias de pontos de luz, dá pra resolver isso com a randela e abajur. E dessa forma você cria umas cenas, né, no seu ambiente. Olha isso aqui, que gracinha! Esse é de Israel, trouxe lá. Lindo isso. Nossa, que coisa mais linda. Olha o outro lado, que você vê que lindinha a madeira. Não pode tocar, Cristina. Não pode tocar? Não podia? Pode, graças a Deus. Ela pega tudo. É pra vocês tocarem junto comigo, olha isso aqui, parece uma fivela que virou... Olha o meu cachorrinho, que luxo. Também mexe a cabecinha, você põe uma velinha aqui dentro, ó. Isso aqui também, a criançadinha já derrubou, essa parte aqui é de serânica. Mas a sua casa é quase Cuba Disney pras crianças, né? É, e daí eu tive que mandar restaurar. Que hora que a vovó viu o negócio quebrado. Deve ter quebrado muita coisa. Ah, sim. E a vovó deve ter berrado muito aqui. E tá vendo esse mezanino lá em cima, charmosíssimo? A gente vai ver ele daqui a pouquinho de perto. Nossa, que peças lindas. É, isso aqui também é uma fruteira, que essa aqui tá fazendo a minha senhora. A única coisa que eu quero de herança é essa fruteira de alabastro e ela me deu... Uma pedra? É, um arreio. Nossa, olha lá, que linda. Essa é linda. Uma árvore. Isso. Um ferro aqui, ó. Linda. Esse aqui era uma bandeja, né? E daí a parte de baixo era madeira, era muito antiga, tá vendo? É assim e tinha um desenho, uma pintura embaixo de madeira. Como a madeira, muito tempo, cupim e tal, mas também veio de lá da Itália e tal. Então eu falei, isso aqui depois eu quero pôr algum quadro e pôr como uma moldura e tal. Ou só ele mesmo. É, vou guardando. Uma hora dá o start, né? Ah, dá o start, a gente... Quando eu vi essa mesa, eu fiquei apaixonada. Casca de coco, é a mão.